Érico TV pra você, Bolsonaro concedeu um aumento por lei de 33,24% para os professores de todo o Brasil Vamos acompanhar, os vereadores aqui de Mucambos já aprovaram, aqui tem os professores aqui acompanhando Vamos lá, Érico TV vai mostrar pra você, a Câmara Municipal, tá aqui ó Vamos lá Quebra um, vai quebrar outro, vai quebrar outro Se é de quebrar uma norma, um quebrava, de dar uma sensação, frente das discussões é sobre a sensação Releadores, vocês tem que botar um pra voar, um pra voar para voar Se voar para voar fica sentado, eu vou, quer alguma coisa pra falar Não, não quer ai Obrigado. Obrigado.